E aí, pessoal, tudo certo? Mais um episódio do Descomplica Direito. Legítima defesa da honra. Tese essa muito utilizada em casos de feminicídio ou de homicídio praticado contra pessoas do gênero feminino. Vejam que é larga a utilização por muito tempo, mas agora o olhar do direito é diferente. A razão pela qual o Supremo Tribunal Federal se manifestou pela inconstitucionalidade dessa tese no âmbito do Tribunal do Júlio. Confiram agora a manifestação e o posicionamento atual do Supremo Tribunal Federal. Vamos lá. Supremo Tribunal Federal declara inconstitucional tese da legítima defesa da honra. A tese da legítima defesa da honra, ainda usada por acusados de feminicídio, não é tecnicamente legítima defesa. Portanto, não exclui a ilicitude do ato. Além disso, tal argumento viola os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da proteção à vida e da igualdade de gênero, estimulando a violência contra mulheres. E, vejam que esse foi o entendimento do STF, por unanimidade, sobre a inconstitucionalidade do uso da tese da legítima defesa da honra em casos de feminicídio, tanto na fase processual quanto pré-processual, ou seja, na fase do inquérito policial, bem como perante o Tribunal do Júlio, sob pena de nulidade do ato e do julgamento. O Supremo já havia formado maioria contra essa tese ainda em junho. Porém, o julgamento só foi finalizado agora, no início de agosto, e os ministros acompanharam uma alteração proposta pelo relator, o ministro Dias Torre. O relator incluiu em seu voto trecho segundo o qual não fere a soberania do Tribunal do Júri o provimento de apelação contra absolvições fundadas na tese da legítima defesa. Vejam que foi um julgamento, uma manifestação que levou algum tempo, obviamente hoje calcada no princípio da dignidade da pessoa humana e de que não exclui a ilicitude do ato. Então, vamos ver agora alguns dos posicionamentos específicos, dos votos. Votaram, na última sessão, então, as ministras Carmen Lúcia e Rosa Weber, presidente do STF. Para a ministra Carmen, a tese da legítima defesa da honra admite como aceitável que se mate mulheres, sem que os agressores sejam punidos. Abre aspas para a ministra Carmen Lúcia. É preciso que isso seja estirpado inteiramente. Mais que uma questão de constitucionalidade, que tem como base a dignidade humana, estamos falando de dignidade no sentido próprio da palavra. Subjetivo e concreto de uma sociedade que ainda hoje é sexista, machista, misógina e mata mulheres apenas porque elas querem ser o que elas são. Mulheres donas de suas vidas, disse a ministra. Ainda, para a ministra Carmen, é um bom momento para que o judiciário retire do cenário jurídico a possibilidade de se aceitar a morte provocada por um homem sem pena alguma, ou sem uma pena imposta a ele. Vejam que também refere que a jurisprudência há de se fazer coerente com o tempo em que se vive, com o que vivemos. Um tempo de dignidade humana, descrita constitucionalmente, mas de indignidades desumanas que prevalecem especialmente contra alguns grupos. A ministra Rosa Weber, presidente da corte, afirmou que a tese da legítima defesa da honra traduz expressão de uma sociedade patriarcal, arcaica e autoritária. Nesse sentido, não há espaço no contexto de uma sociedade democrática, livre, justa e solidária, fundada no primado da dignidade da pessoa humana, para a restauração de costumes medievais e desumanos do passado, pelos quais tantas mulheres foram vítimas da violência e do abuso por causa de uma ideologia patriarcal fundada no pressuposto da superioridade masculina. Essa decisão foi tomada no âmbito da Ação de Descumprimento de Preceitos Fundamentais 779, a DPF 779, ajuizada pelo PDT. Na ação, a legenda pede que seja afastado o entendimento da legítima defesa da honra e que se dê interpretação conforme a Constituição ao artigo 483, inciso 3, parágrafo 2º do Código de Processo Penal, o qual vocês conseguem visualizar agora o texto na tela. Quando o ministro Toffoli, relator, votou, afirmou que a tese não se enquadra na legítima defesa estabelecida pelo artigo 25 do Código Penal, que vocês também têm o acesso aqui na tela. Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão atual ou iminente a direito seu ou de outrem. Destacou ainda o relator que quem usa violência contra a mulher para reprimir um adultério não está protegido por essa excludente de ilicitude. Afinal, essa pessoa não está se defendendo de uma agressão injusta, mas atacando uma mulher de forma desproporcional, covarde e criminosa. Ressaltou também que a honra é um atributo personalíssimo, que não pode ser abalada em virtude de ato atribuído a terceiro. Quem tiver sua honra lesada deve procurar compensação por outros meios, como ações cíveis e, entre outros, segundo o ministro Toffoli. Encerra dizendo que a legítima defesa da honra é um recurso retórico odioso, desumano e cruel, usado por acusados de feminicídio para imputar às vítimas a causa de suas próprias mortes ou lesões, contribuindo para a perpetuação da cultura de violência contra as mulheres no nosso país. Interessante o posicionamento do STF apenas em 2023. Talvez pudesse ter sido exprimido antes. E segue uma tendência de afirmação de direitos humanos, principalmente no que se refere aos direitos das mulheres, a defesa da dignidade da pessoa humana, independente de gênero sexual, credo, cor, raça ou religião e qualquer outro dos aspectos elencados. Tanto na Convenção Interamericana de Direitos Humanos, quanto em qualquer outro dispositivo, quanto à Declaração Universal dos Direitos Humanos e no Direito Pátrio ao que estabelece a Constituição Federal, a igualdade e, principalmente, a dignidade da pessoa humana. Sempre nesse primário. Quem tiver interesse, ADPF 779, Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental 779-STF. Certo, pessoal? Não se esqueçam de se inscrever no canal, de comentar, de deixar o like, de compartilhar e de ativar o sino para receberem as notificações de novos vídeos. E nos seguirem lá no arroba descomplicadeito01 no Instagram, no formato podcast, no Spotify, em outras plataformas de áudio e música e também se inscrevam no nosso canal do Telegram, cujo endereço, link, consta aqui na descrição do vídeo. Certo? Era isso por hoje. Um abraço a todos e todas. Até mais.